Senhoritas, 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 o louco, o louco meu, nem avisa que tá gravando, é isso aí galera, aula de profissional administrativo, tem um 3, 2, 1 viu, é assim, foi no susto aqui pra pegar o nosso companheiro, a gente vai ver a parte de apresentação, nem falei pra ele nada, que ia apresentá-lo no vídeo, peguei de surpresa, né, é isso aí, aula de profissional administrativo tecnológico com o recado do nosso querido coordenador e professor. Agora ele falou, tá vendo, agora ele falou, agora, né, vocês não sabem, eu vou contar pra vocês, a nossa tela tá acima da câmera, tanto que vocês pegam a gente fazendo assim, não é torcicolo não, tá, que a gente tá olhando na câmera, acima da câmera. Muito bem, senhoras e senhores, obrigado professor, eu vim aqui dar um recadinho rapidinho, tá, eu prometo, já vou cascar fora, e tem gente que vai dar um recadinho aqui também, tá, você que é aluno, meu amigo, do professor Guilherme, fica de olho nesse professor aqui, viu, acompanha as aulas dele, infelizmente o professor Guilherme não pode estar aqui conosco, então segue esse daqui, mas tem um participante especial aqui hoje, né, fala aí, quem que é professor, fala aí. Presta atenção no recado aí do professor Rodrigo, o Rodrigão, né. Vai lá, Rodrigão. Vai lá, galera, presta atenção no recado dele aí. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo, como vocês estão? Muita saudade de vocês, hein? Hoje o professor Henrique vai apresentar uma aula fantástica de PowerPoint Online. Aproveite, pessoal, conteúdo fantástico, muito legal. Boa aula! É isso aí, galera, agora comigo, professor Henrique, vamos lá, vamos à nossa aula, né, vamos preparar aqui, vamos fazer a nossa aula de hoje. Senhoras e senhores, boa tarde, bom dia, boa noite, né, depende do horário que está vendo o vídeo. Seguinte, hoje nós vamos para mais uma aula do nosso profissional administrativo tecnológico, nós vamos para mais uma aula do nosso conteúdo do Microsoft Online, né, o Microsoft Pacote Office Online. Ou seja, nós vamos ver, na aula passada a gente viu o Word, né, passei para vocês lá, né, Word, a aula online, quem não assistiu, assista, né, E aí a gente vai ver hoje a parte de apresentações com o PowerPoint. Então não se esqueçam, microproamarilha.com.br, central de estudos, para acessarem, né, aí manda um e-mail para mim, mafhs1983.gmail.com, para qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? E lembrem-se, no fim do mês, né, no finzinho do mês, sai o formulário para vocês fazerem, o questionário lá, perdão, o questionário, né, para a gente fazer, para vocês poderem responder e ganhar o ponto de vocês, galera. Beleza? Então vamos lá, senhoritas e senhoritos, vamos para a aula agora. Muito bem, muito bem, galera, para quem não lembra, né, vamos lá para a nossa aula agora. Agora eu vou tirar eu aqui um pouquinho, aí, vamos lá. Então aqui no Google, para quem não lembra, Outlook, né, faça uma pesquisa aí do Outlook, certo? E, né, pode ser o primeiro aqui, né, pode ser o de baixo, tanto faz, né, vamos para o Outlook, o primeiro aqui, ó, para acessar, lembra que eu mostrei a aula passada, acessar o e-mail, para quem não lembra, né, coloca aí o seu login e a sua senha, o seu e-mail, para a gente poder acessar e fazer aí a nossa parte, lembra, coloca aqui, né, lembra, tá, coloca aí e vamos acessar aí o e-mail, certo? Para quem não criou ainda a aula anterior, assista para poder criar o nosso e-mail. Aí, agora a galera está carregando, né, deixa ele carregar um pouquinho aqui. Então ele vai para a nossa parte, assim que vocês colocarem o e-mail de vocês bonitinho, ele vai para a nossa parte aqui, na nossa caixa de entrada de e-mails aqui, beleza? Ele vai carregar aí o e-mail do Outlook, ou o antigo Hotmail aí, tá, a partir de 2012 que ficou conhecido como Outlook. Então beleza, carregou nessa aba aqui do canto, vocês vão entrar na opção PowerPoint, ok? Então aqui no cantinho, no quadradinho, né, na nossa esquerda, vem aqui na opção PowerPoint, tá? Eu já deixei ele previamente aberto aqui, para vocês verem, tá? Então assim, muito, mas muito semelhante com o PowerPoint que a gente usa, né, instalado. Lembrando, estamos na versão gratuita online, tá? Ou seja, eu posso acessar e ele não vai me atrapalhar aí, né, se eu não tenho o pacote Office instalado no meu computador, ok? Então, aqui a gente tem a versão online. Galera, eu tenho mais temas aqui, certo? Posso entrar na parte de temas, ou escolher três aqui, ou fazer uma apresentação em branco. Então vamos lá, eu vou aqui fazer uma apresentação em branco, tá? Eu vou fazer um slide curto aqui, uma apresentação simples e objetiva, vamos dizer assim. Tá, eu escolhi aqui o seguinte, eu vou falar do país, eu escolhi aqui o país de Israel. Então, eu vou falar aqui, uma coisa rápida, curta e simples, só pegando algumas informaçõeszinhas aqui, para a gente ver. Então, beleza, nessa parte aqui, galera, ele já vai, lembra, automático no nosso OneDrive, tá? Ainda vai ficar salvo aqui, tá? Então, se assemelha-se muito no nosso programa instalado. Então, tem a aba, né, parte de inserir, parte de desenho, design, transições, animações, então, isso aqui a gente... E também as outras aqui, ó, apresentação, revisão e ajuda. Então, a gente pode mexer depois, tá? Vamos na página inicial aqui, o seguinte. Então, lembrando que eu posso mudar da parte de texto, né, fazer as formatações, negrito, né, fazer os realces, cor da fonte. Aqui, como não cabe na faixa, tem mais opções aqui, ó, itálico, sublinhado, taxado, subscrito, subscrito. As alterações entre maiúsculo e minúsculo e limpar as formatações, tá? Volta e meio, ele faz essa propagandinha, tá? Se você quiser pegar, né, a parte paga, né, ele tá aqui fazendo a propagandinha do layout. Então, aí você fecha pra não atrapalhar, Volta e meio, ela abre aqui, tá? Sem problemas. Então, aqui, como eu vou falar do país, né, eu já vou pegar aqui, ó, e já vou pôr o maiúsculo, né, bonitinho. Opa, isso, ah, é, ok. E aí eu vou fazer o que? Eu vou diminuir aqui e vou deixar ele mais aqui. Tá, aí vamos então para o seguinte. Antes de colocar as outras informações, eu já vou direto para o design. No design é o que? Eu já vou mudar a parte do plano de fundo e tudo mais, tá? Nessa parte aqui do programa, galera, eu tenho aqui, além dos designs, o tamanho do slide, como que vai ficar a apresentação, né, o antigo 4.3 ou 16.9, que são as versões que a gente usa hoje em dia, né, de monitores, tá? E a tela de fundo. A tela de fundo é um pouquinho limitada nessa parte, porque eu só posso mudar a cor, não dá para fazer um gradiente, não dá para fazer um efeito degradê, né, por uma cor, apenas uma cor ao fundo, certo? Vou pegar uma imagem que esteja salva no nosso computador, ou, e a opção de aplicar a todos quando eu coloco a imagem ao fundo aqui. Mas eu quero usar um design já programado aqui, ó. Então, eu tenho vários, tá vendo? Clico aqui, né, tem alguns aqui, muito parecido com o do nosso computador. Então, eu vou aqui instalar nessa dimension, olha lá, eu falei, ele aparece aqui no canto, sai para lá. Então, aqui eu vou poder clicar nessa opção e escolher três, né, alguns tem mais variantes aqui, tá? Eu vou para esse daqui, vamos ver como vai ficar, ok? Calma, 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 tudo depende também da internet, tá, galera? Às vezes está mais rápido, às vezes está mais devagar, tudo depende de lá, ok? Né, tudo depende em casa também daqueles que me. Então, aí, eu coloquei aqui Israel, eu vou deixar ele mais para o canto aqui, que eu vou usar a bandeira no canto de cá. E ali está país no Oriente Médio. Então, vamos pegar isso aqui, copiar, né, ou um CTRL-C, CTRL-V da vida aqui, né, beleza. E eu vou também puxar ele um pouquinho para cá, só que ele está pequeno. Então, o que eu vou fazer, galera? Na página inicial aqui, deixei a caixinha selecionada, ó, né, e a gente pode aumentar por aqui, ou digitar o valor que você quer, ou mudar aqui, ó, lembra? Aumenta a fonte, diminui a fonte, tá? Então, vou aumentar um pouquinho, para mim já está ótimo, ok? E aí eu vou copiar a imagem da bandeira aqui, clicar, opa, não era para ter clicado assim. Aí o Google vai abrir, né, sem problemas, sem problemas. Volta aqui, Google, rapidão. E aí a gente já arruma a imagem. Certo? Então, botão direito, eu vou copiar a imagem também, tá? Aí, beleza, né? Então, vamos lá, botão direito, copio a imagem, volto na apresentações, e CTRL-V para colar, ok? A imagem veio aqui, ó. Como ela está pequenininha, ó, se eu abrir demais, ela vai dar uma quadriculada, perder um pouco de qualidade. Não tem problema. Então, vou deixar ela menorzinha. O que eu vou fazer nesse momento aqui, galera? Como a imagem está selecionada, apareceu a guia chamada imagem. Onde a gente pode fazer alguns ajustes, por exemplo, clicar aqui e escolher estilo, né? Ó, vou escolher um estilo para a minha figura, para a minha imagem. Eu vou colocar esse aqui, ó. Às vezes ele demora um pouquinho para carregar, fica tranquilo, né? Ou ele não carregou mesmo, deixa eu ver. Vai, meu amigo, né? Isso acontece. E aí, aqui, a revisão da ortografia aqui. Tá. Muito bem. Vamos lá. E aí, a gente vai continuar aqui adicionando mais slides, galera. É isso aí, galera. Então, vamos lá. Vamos colocar. Por que o meu está dando erro aqui? Eu percebi porque ele está com a ortografia do inglês aqui, ó. Mas depois a gente arruma isso daqui sem problemas. Então, tá. Coloquei a imagem aqui, beleza? Né? Deixa eu só arrumar. Então, tudo que vocês quiserem arrumar, galera, ó. Clica na borda, tá vendo? Parece essa setinha aí, ó. Nessa cruzinha com pontas, né? E arrasta e arruma. Ok? Deixa certinho. Então, aqui, ó. Na opção novo slide, né? Ele vai mostrar os conteúdos dos novos slides aqui pra mim. Como que eu quero adicionar, né? Os novos slides. Eu vou usar esse aqui mesmo, ó. Tá vendo? Para o segundo slide. Então, para o segundo slide, nós vamos aqui fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa parte escrita aqui. Vou copiar. Volto lá. Vou clicar aqui. E vou colar, tá? E aqui em cima eu vou colocar um título. Vou colocar informações. Ou melhor, não. Vou deixar informações para o outro. Vou colocar o país. Ok. E aí, então, vamos arrumar aqui. Vou clicar. Vou selecionar. Aumentar um pouquinho o título. Ligar o negrito. Para mim, tá ótimo. Aqui, eu vou aumentar também um pouco. Vamos lá. E aí, o seguinte. O alinhamento, galera. Eu não gosto muito. Aí, vai de cada um. Depende também. Mas eu acho que fica legal para uma apresentação ficar sobrando esse espacinho aqui, né? Então, a gente pode mexer no alinhamento aqui, ó. Então, é aqui que vocês ajustam o texto dentro da caixinha de texto, né? Então, eu vou colocar ele centralizado. Ou melhor, eu vou colocar ele justificado, ó. Ficar certinho. Olha lá. Vendo a diferença? No centro é dessa forma que ele fica. E o justificado, olha lá. Ele vai ficar até mais espaçado para ler. Ok? E aqui eu vou enfeitar aqui, ó. Deixa eu até subir aqui um pouquinho mais. Subir este também. Ótimo. E eu vou pegar aí uma imagem. Vamos voltar aqui para a imagem. Né? E poder pegar uma imagem lá. Para a gente poder colocar ali essa aqui primeiro. Vamos copiar. Vou pegar pequena mesmo. Não vou abrir ela grande. Vou pegar ela daqui pequena. Copiar. Vamos vir na apresentação. E vamos apertar o CTRL V para colar. Então, eu colei ela aqui no cantinho. Vou dar uma leve aumentada. E nessa imagem, galera, eu vou colocar a moldura. Vou colocar essa moldura aqui, ó. E a propaganda do designer de novo. Beleza. O meu está demorando um pouquinho em carregar, galera. Fica tranquilo, né? Como o documento é online. Isso aí acontece, tá? Sem problemas. Então, slide 1, slide 2. Vamos colocar o novo slide. Ah, professor, ficou com cor. Porque eu usei a cor aquela hora. Então, como ele aplicou só naquele slide. Vamos para o próximo slide aqui. E o terceiro slide volta aqui um pouquinho na nossa busca. Também vou colocar informações ali do começo da pesquisa do Google. Aqui, ó. Galera, eu vou pegar essas informações aqui. E copiar novamente, né? Aí sim, aqui vai ser as informações. E neste camarada aqui, colarei as informações. Ó. Pegou o que eu falei na aula anterior. O hiperlink, tá? Que é o link da onde a gente pega a informação. Então, o que eu vou fazer? Seleciono com o botão direito do mouse. Removo o link. E aí, vou também já aproveitar que está selecionado. Aumentar um pouco aqui a fonte, a letra. Beleza. Aproveitar também aqui, galera. E mostrar para vocês a parte dos marcadores. É parecido com o do Word, mas ele é mais limitado. O Word tinha mais coisinha aqui e tem menos, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, né? Os marcadores. Pode ser por numeração ou letra, né? Ou por símbolos, tá? Eu vou usar este daqui, ó. Beleza? Ficou bonitinho, do jeito que eu queria. E aí, vou arrumar informações aqui em cima. Calma, meu amigo. Aí. Vou colocar o negrito, né? E dar uma leve... Ô, meu amigo. Vamos lá. Isso. Aí. Aumentei um pouquinho. Ok? Aí, para dar uma... Enfeitada, né? Agora, como eu já peguei tudo que é de texto. Vamos voltar lá para as imagens novamente. Vamos lá. Fazer a pesquisa de imagem novamente aqui. Deixa eu ver como é bacana para a gente colocar essa daqui. Vou copiar essa daqui. Deixa eu... Vamos lá. Opa, esqueci. Ctrl V da vida. Né? Colei a imagenzinha. Essa daqui, galera, ó. Além de aumentar aqui e redimensionar um pouquinho, eu vou pegar... Tem essa bolinha aqui em cima. O que essa bolinha faz? Ela dá uma... Olha lá. Giradinha. Opa. Então, eu giro aqui. Né? E tá. Beleza, galera. Aí vem o premium de novo. Não. Obrigado. Então, eu vou deixar... Essa eu vou deixar assim mesmo. Tá. Sem nenhuma formatação aqui, ó. Beleza? E vamos para mais um slide. Nosso quarto e último slide. Ok? O que que é os slides? Cada slide que a gente coloca, quando a gente vê a apresentação, é o próximo que a gente vai mostrar depois, galera. E este daqui vai ser o slide de fotos. Já vamos aumentar e colocar o negrito. A caixa de baixo eu não vou usar. Então, eu posso clicar nela e apertar delete para retirar a caixa. Deixa eu colocar aqui quatro fotos. Vamos ver esta daqui, dos prédios aqui. Né? Vamos copiar. Aí, infelizmente, eu tenho que copiar e colar uma por vez, galera. Tá. Nem tudo são flores. Né? Assim mesmo. Aí aumenta só um pouquinho. Ah, beleza. Deixa eu ver. Essa aqui também... Tá bonita. Vamos usá-la. Copiar. Colar. Aí ele carrega. Aí a gente põe ele aqui assim. Aumenta do tamanho que você achar melhor. Tá? Vamos pegar mais duas. Essa aqui com entardecer tá legal. Deixa só ela carregar. Meio pesadinha. Vai demorar. Então, vamos ver essa outra. Tá? Como é assim pesado, professor? Tamanho, resolução. Lembra, galera, tá? Sempre dá uma olhadinha aqui, ó. Então, essa daqui. Copiou. Vamos usar o Ctrl V para colar. Né? Colocou aqui. O meu amigo do designer. Isso. Aí, arrumou de novo. Cadê aquela outra que eu tinha visto? Essa. Isso. Essa aqui. Copiar ela novamente. Aí, vem aqui. e vou colar a quarta e última imagem aqui da apresentação. Aí, foi. Tá, beleza. Então, o que eu vou fazer para diferenciar um pouquinho essas imagens? Eu vou dar uma leve girada aqui. Dar uma entortada. Melas aqui, ó. Aí, beleza. Tá, então, para ficar um pouquinho diferente, para a gente ver agora a apresentação, como ela poderia ficar mais dinâmica, né? A gente vem nessa guia chamada transições, galera. Transições são as formas como muda do slide 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4 e assim por diante, tá? Nós temos elas aqui. Tá vendo? Né? São só algumas. O programa do Office tem mais quando instalado, tá? Como a gente está no gratuito, né? Tem um pouquinho menos. Não tem problema. Cadê? Eu vou usar essa daqui, ó. Desgarrar. Tá? Aí, ele não me dá uma prévia. Eu teria que clicar aqui para ver. Tá? Esse daqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, né? Como para deixar um pouquinho mais profissional, eu vou clicar aqui, ó. No aplicar a todos, para todas elas já serem aplicadas as transições. Ok? E lá no último slide, vou lá para o slide de fotos, ó. Cliquei nesse daqui. Eu vou colocar animações nas fotos, para elas irem aparecendo aos poucos. Então, aqui, ó. Clicando nessa setinha, nós temos a parte de animações. A guia animações. Então, são algumas animações que temos aqui, ó. Nessa caixinha, tá? Como vai aparecer a imagem, né? Como que ela vai vir, como ela vai surgir. Aqui, a gente vai fazer isso para cada uma. Então, deixa eu ver. Eu vou usar aqui o surgir. Nesta. E fica esse numerinho indicando ela, como que, qual a numeração, como que foi colocada, qual que foi colocado aqui, tá, galera? Então, vai surgir essa daqui e essa de baixo vai ser a segunda. Quando você quiser remover, é só clicar no nenhum, tá, galera? Simples. Então, também vou colocar o surgir na de baixo. Nada e direita. Opa, Henrique, calma. Direita, sua direita. Aí, na direita aqui, nós vamos colocar a divisão. Vamos colocar dividir aqui. E nessa daqui também, a última. Vou clicar aqui e vai ser o dividir também. Então, vai ficar numerado. Um, dois, três, quatro. Então, assim, como elas irão aparecer. Quer mudar a ordem, só clicar nela e vir aqui no nenhum. Ela vai ser removida. Beleza? Volta no slide primeiro, ok? E vamos fazer a prévia. Eu venho aqui para apresentar e ver como que está ficando. Olha lá. Né? Então, aparecer, olha, o slide 1. Posso dar um clique, vai para o segundo. Para o próximo. Próximo. Aí, nas fotos, conforme eu clico, aparecem as animações de surgir e dividir que a gente escolheu. Clicou mais uma vez. Finaliza, galera. Tá? Então, aí ele volta. Né? Olha lá. É... Não, obrigado. Ele volta para o nosso início aqui, ó. Lembrando, ele salva automático. Se vocês quiserem mudar o nome, é só clicar aqui e mudar o nome, né? É... País... Deixa eu não pôr... Só Israel. Israel. Apresentação. Sem a... Se lhe dá o Enter. Aí ele já... Salva para a gente. Lembrando que ele vai funcionar online aí, essa apresentação para a gente, galera. Muito bem. Estou de volta aqui, galera. É isso aí. Então, essa foi a parte do PowerPoint, galera. Vocês viram aí? A... Apresentações. É bem fácil, bem simples, né? Eu coloquei coisinha rápida aí para vocês poderem aprender como apresentar, montar uma apresentação para a escola, para a faculdade, até dentro da sala de aula, quando a gente for voltar para a nossa parte presencial. Enfim, galera, é bem simples, tá? Ele tem um pouco menos de ferramenta que o nosso programa instalado, mas já ajuda muito para fazer uma apresentação, né? E aí, lembrando, eu coloquei só pequenos tópicos, porque numa apresentação você fala pequenos tópicos e vai, né, apresentando e falando conforme você estudou, galera. Ok, senhoritas, senhoritos. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, galera. Legenda Adriana Zanotto